Fala galera! Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e galera eu tava vendo um vídeo no YouTube lá do Brawl Star, o cara jogando lá e subindo Aí do nada me surgiu uma ideia na cabeça de como farmar vitórias no TX3 galera, sem perder troféus Eu acho que vocês já vão saber do que eu tô falando E galera, pra quem quer farmar, eu tô com 2673 vitórias no TX3, desde quando eu comecei a jogar Brawl Mas aí rapaziada, vocês vêm aqui no seu mapa e vem aqui, o criador de mapas Aqui com o Futebrau que é TX3, vocês clicam nele Dá pra ser farmar também com combate solo, solitário, combate duro Mas eu não sou muito de jogar criador de mapas não galera Gosto de jogar pra ganhar troféu mesmo galera Então é isso, vamos lá pro vídeo, deixa eu tá trocando de Brawl aqui Vou... Pegando o bloco né Vamos lá pra partida, lembre que eu tô com 2673 vitórias no TX3 Quando eu ganhar, vamos ver se vai contar Se eu ganhar nesses mapas de... Não perder troféus galera E é mais um mapa ruim galera Aqui é ruim que você não sabe qual Brawl ele... É galera, aqui você não sabe qual é o mapa que... Vai tá sendo bom pro seu Brawl ele, não tem? Nossa galera, é Achei essa aqui foi de F galera Tá, tem problema, depois eu vou trocar de Brawl ele galera Ah, meu time também tá ajudando rapaziada Meu Deus Tomara que eu não solte uma rede aqui ao vivo Vamos lá então galera Boa mod Aí galera, ganhamos A primeira Primeira partida do vídeo Lembrem que eu tava com 2673 galera Digitórias, vamos ver se contou galera Só não sobe maestria né galera Vamos lá ver se contou Aí rapaziada, contou Já tô com 2674 É isso galera Vamos estar indo mais uma aqui ó Pra vocês farmar Quiser... Quer dizer Pra vocês que quiserem farmar Vitória no TX3 Sem... Tá perdendo troféus É... E vindo no criador de mapas galera Vamos estar indo mais uma aqui Deixa eu ver qual Brawl ele posso Vamos estar indo Agora uma com a Belly Vamos lá rapaziada Hum... Hum galera Será que esse daqui foi de... Ganha troféus Tchau. Meu time também, galera. Isso que é ruim de jogar 3x3, eu gosto muito de jogar combate duplo, galera. Tô com 1.470 vitórias em combate duplo. E aí, rapaziada, essa não deu, galera. Essa não deu, galera. A Belly não foi uma boa opção, rapaziada. Você tem um de bloco de novo, galera? Só mais um, galera? Vocês já entenderam, eu ganhei a primeira partida do vídeo. Conto lá, galera. Vamos dar para o Sanchão mais um aqui. Nossa, o Tx3 que eu mais gosto é futebral e nocaute, galera. E aí, rapaziada, tá difícil. Matei um. E aí, galera, eu quis me focar. Boa, Edgar. E aí, rapaziada. Para a morte, não tem como, não. O Brok não aguenta mortos. Mortos não aguentam. O Brok não aguenta mortos, galera. É, galera. Né, galera? Teve como, não. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, rapaziada. Ganhei a primeira, vocês viram o que contou? É só você estar formando um time bom, rapaziada, aqui, ó. E farmar com a galera, pô. É nóis. É esse foi o vídeo. Tamo junto, rapaziada. Feliz ano novo. E até o próximo vídeo. Falou! E aí, tchau, 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 tchau Tchau.